Dia agitado no Flamengo, muitas novidades de hoje do canal do Nicola. Te atualiza sobre Allan, Dela Cruz, proposta por Pedro da Arábia Saudita, a chance de Wendell ser contratado e muito mais. Quero te atualizar também sobre Matheus França, cada vez mais perto da transferência pro Chelsea, embora a ideia não é que ele se jogue nessa primeira temporada no clube inglês. Fala também sobre o Flamengo e as tratativas por Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica. Antes, deixa eu me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, nem de mercado, bastidores, finanças e muito mais, pra não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Allan e Luiz Araújo terão seus nomes anunciados no boletim informativo diário da CBF nessa terça-feira. Dessa maneira já terão condição de, caso o Sampaoli queira, enfrentarem o Atlético-Planense nessa quarta em partida da Copa do Brasil. Falar sobre Gustavo Henrique, que vai render nos próximos dias R$ 7.300.000 ao Flamengo. O zagueiro havia sido emprestado na temporada passada pro Fenerbahçe, exatamente por esse valor. E tava combinado que se ele não tivesse problemas médicos, seria comprado em definitivo por mais R$ 7.300.000. Nessa operação está concluída e a grana vai cair em breve pro rubro negro. Bora falar sobre Matheus França, o meio atacante do Flamengo. Está mais perto de deixar o rubro negro. Existe otimismo em relação àqueles que operam essa negociação, os empresários. Eles acham que o negócio vai ser batido, o martelo vai ser batido nos próximos dias. O Chelsea já chegou a R$ 122 milhões. O Flamengo tem pedido algo na casa dos R$ 130 milhões. O entendimento é de que alguém que paga R$ 122 milhões aumenta um pouquinho essa oferta. E alguém que pede R$ 130 milhões pode conceder algum desconto. A negociação já anda tão avançada que já se sabe inclusive os próximos passos. Se o Matheus França for de fato comprado pelo Chelsea, ele não deve disputar a próxima temporada no futebol inglês. A ideia é repassá-lo ao Strasbourg, da França, time que recentemente foi comprado pelos mesmos donos do Chelsea. A operação é muito parecida ao que foi feita com o Ângelo. O atacante que pertencia ao Santos foi comprado pelo Chelsea e será repassado por uma temporada ao time francês. Gostaria de saber o que você pensa. Você é torcedor rubro-negro. Negócio de R$ 130 milhões ou um pouco menos. Vale a pena? É bom acordo? Eu considero as cifras bastante interessantes. Bora falar agora sobre o Flamengo. Segunda-feira bem agitada, com muita informação. A primeira delas, Pedro recebeu nas últimas horas uma oferta do Al-Ilau, da Arábia Saudita. O time é para onde acaba de se mudar o Jorge Jesus. JJ chegou e já sugeriu a contratação do Pedro. O Al-Ilau ofereceu um salário seis vezes maior para o Pedro se mudar para lá. A primeira proposta já foi recusada, embora o Al-Ilau esteja preparando uma segunda oferta ainda maior para tentar convencer o Pedro a se mudar para a Arábia Saudita. Arábia Saudita, atleta que vive na temporada atual, tem 33 jogos, 25 gols e 4 assistências. A curiosidade é que o Pedro já teve outras propostas, uma delas do Palmeiras, de 20 milhões de euros para o Flamengo. Na oportunidade, o Flamengo não quis reforçar um rival e acabou por recusar. Vai precisar ser uma proposta estratosférica para que o Flamengo aceite trocar o rubro-negro para que o Pedro aceite trocar o rubro-negro pelo futebol saudita. Outras novidades importantes da segunda-feira. Marcos Brás concedeu uma entrevista coletiva para anunciar a chegada e apresentar como reforço o Luiz Araújo, ex-jogador do São Paulo, do Atlanta United. Nessa entrevista ele admitiu ter discutido feio com o Gabigol. Marcos Brás e Gabigol brigaram por causa do gramado no último sábado em meio à vitória contra o Fortaleza. Gabigol irritado. Marcos Brás não aceitando algumas das posições. Marcos Brás admitiu que houve um clima ruim e falou que vai resolver isso de forma interna sem que ninguém precise saber. Descartou a contratação do Wendel. Falou que não há condição financeira para esse negócio e que os planos não incluem a chegada do Wendel. Até porque o Alan foi contratado. O Alan que já esteve no CT já vestiu a camisa do Flamengo. Tem feito as primeiras ações dentro do clube para em breve ser apresentado. Ainda de acordo com Marcos Brás, Dela Cruz está descartado. O River Plate exigiu pagamento de 16 milhões de dólares equivalentes à multa recisória. O Flamengo entende que esse valor é muito alto. O vice-presidente de futebol do Flamengo ainda admitiu que o clube estenta a contratação do Claudinho. Já procurou os representantes do atleta e vai tentar chegar a um valor que seja bacana para todas as partes. Para completar, ainda surgiu a informação de que o Chelsea da Inglaterra prepara uma oferta pelo atacante, pelo meio atacante Matheus França. Assim que surgir mais novidades eu conto para vocês. Combinado? Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre o Flamengo, mas especificamente em relação a Lucas Verice. Tagueiro revelado no Santos, que hoje pertence ao Benfica, esteve nos planos do Timão até a semana retrasada. Corinthians não conseguiu avançar nas tratativas e entendeu que a operação ficaria muito cara. O Benfica já admite emprestar o Veríssimo ao Flamengo, mas exige que o empréstimo seja com obrigação de compra, caso algumas metas sejam alcançadas. E seriam metas simples. Se o Veríssimo, por exemplo, disputasse entre 15 e 20 jogos com a camisa do Flamengo, o Brunegro seria obrigado a comprá-lo em definitivo por algo na casa dos 8 milhões de euros. O Benfica ainda teria lucro com o atleta, já que o comprou do Santos por 6 milhões e meio de euros. O Veríssimo foi um pedido do Sampaoli, eles trabalharam juntos no Santos. Há tendência que o negócio saia, mas o Flamengo ainda vai tentar colocar outras condições para essa obrigação de compra. Vai tentar fazer com que o Veríssimo assuma um papel de mais importância antes da obrigação de adquiri-lo em definitivo. Vale a lembrança de que o Flamengo já contratou três atletas. O goleiro Rossi, ex-Boca Juniors, o atacante Luiz Araújo, ex-Atlanta United, além do volante Allan, que vem do Atlético Mineiro, falta, além desse zagueiro, um camisa 10. De La Cruz era o sonho, Claudinho é um alvo dos mais complicados, o Zenit está pedindo 30 milhões de euros para negociar. Uma das perguntas mais feitas durante o programa do Nicola na noite desse domingo foi se o Gabigol poderia se mudar para a Rússia. A informação surgiu na imprensa russa de que o Spartak Moscou oferece 5 milhões e meio de euros por temporada, ou mais ou menos 29 milhões de reais por ano, 2 milhões e 400 mil por mês de salário para o Gabigol. Ainda não há detalhes sobre a oferta do time russo ao Flamengo. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Gabigol, a mesma pessoa que na semana passada havia assegurado que um time da Arábia Saudita havia feito uma oferta muito boa do ponto de vista financeiro. E a resposta que eu obtive foi a mesma da semana passada. Existe um contato, uma sondagem de um clube russo, não houve a confirmação se é o Spartak Moscou, mas para jogar na Arábia Saudita ou na Rússia, o Gabigol vai preferir ficar no Flamengo. O atacante, que tem contrato somente até dezembro de 2024 com o Flamengo, tem a intenção de trocar o Flamengo apenas por uma grande liga do futebol europeu. Caso contrário, ele vai permanecer no Flamengo e vai esperar o fim do contrato para sair de graça, tendo a possibilidade de embolsar muitos milhões de euros numa transferência gratuita em um ano e meio. Para completar, se não está brilhando nessa temporada, o Gabigol segue com números interessantes. 35 partidas, 17 gols e mais 3 assistências. Flamengo fecha a venda de jogador a clube coreano por 1 milhão de dólares e fica com 50% dos direitos do atleta. Fala comigo, jogador. Quero te convidar para se inscrever no canal, se não for inscrito. Ah, e já deixar seu like para fortalecer o vídeo. Conto com sua força. Tamo junto, vamos de notícia. A atacante que estava emprestada ao Ceará soma 11 gols e 5 assistências em 30 jogos disputados nessa atual temporada. O Flamengo fechou a transferência em definitivo do atacante Vitor Gabriel ao clube coreano por 1 milhão e 200 mil dólares. O rubro-negro ficará com 50% do valor total e a outra metade será destinada ao novo Iguaçu. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal, deixe seu like, logo mais tem vídeo, hein? Te vejo até lá. Tchau, tchau.